E olha, cadê Ramon? Porque a Polícia Militar está realizando exatamente agora uma operação com o objetivo de reduzir assaltos a ônibus aqui na capital. Infelizmente, uma modalidade de crime que cresce muito aqui na nossa capital, sobretudo no início da manhã, no final da tarde. Ramon, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Murilo. É a Operação Vectura. Já fazendo comparação com os números do ano passado, em julho de 2022 para julho de 2023, teve a diminuição de 18%. Neste ano, neste mês aí, foram 73 assaltos contra 89 do ano passado. Vou conversar agora com o comandante do batalhão da Operação Gêmeos, agora batalhão gêmeos, o tenente coronel Reginaldo Moraes. A gente já percebe uma abordagem em diversos veículos. Este ponto foi escolhido por quê? A gente está na Cidade Baixa, Avenida Engenheiro Oscar Pontes. É um número muito alto de assaltos aqui nessa região? Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós escolhemos fazer a primeira edição da Operação Vectura hoje porque elencamos pontos onde estava acontecendo nos últimos dias uma incidência maior de assaltos. E aqui na Cidade Baixa estava acontecendo exatamente nesse ponto. Então nós estabelecemos esse ponto, temos outros ainda fazendo também para iniciarmos essa primeira edição da Operação Vectura, que em latim significa Transporte Seguro para Pessoas e Bens. E, como você pode observar, fazendo uma seleção dos ônibus, é uma amostragem seletiva para que a gente possa fazer a abordagem e a revista. Então essa operação vai continuar aqui em Salvador durante outros períodos. Neste momento está acontecendo em outro ponto também muito crucial em relação a números de assaltos e aqui na região da Cidade Baixa também, não é isso? O senhor que tem dois meses à frente do Batalhão Gêmeos, número já significativo, uma diminuição de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. De fato, ontem completaram dois meses que eu assumi o comando do Batalhão. Com muito orgulho, eu tenho uma tropa comprometida com a causa da segurança pública e os resultados mostram isso. Nós tivemos aí, quando comparado a julho do ano passado, já tivemos uma redução de 18%, o que significa em números absolutos 59 roubos a menos. Muito obrigado, comandante. A gente já acompanha aqui, com o Dário Serqueira, meu cinegrafista, que os homens são abordados, tem a revista Todos os Homens, as mulheres ficam dentro do veículo e também, são abordadas, obviamente, de uma forma muito diferente, até porque são policiais, o sexo masculino fazendo esta revista, mas sempre com muito respeito. Até o momento, nada foi encontrado, isso é um sinal positivo, já que essa região tem um número constante de assaltos. E já fazendo relação com todo o ano de 2023, nesses sete meses, em relação aos sete meses iniciais de 2022, também teve uma diminuição de 10%. Tivemos, tivemos a redução significativa, isso mostra que a nossa atividade de prevenção e repressão, quando necessária, de forma qualificada, ela surte efeito. Muito obrigado, comandante. Só para a gente deixar claro, obviamente, a gente não vai entrevistar ninguém agora, a pessoa prefere também ser preservada, porque está passando por uma revista, mas eu já conversei antes de entrar ao vivo, Murilo, com alguns passageiros, e eles agradeceram esta operação, isso porque eles se sentem mais seguros e têm a certeza que dentro daquele coletivo não tem nenhum criminoso, né? Nada de ruim vai acontecer. Teve até uma moça que parabenizou o trabalho da polícia e, obviamente, a gente reforça esse parabéns dado à polícia ao vivo aqui no QVP. Eu volto com você, Murilo. É isso, Ramon. Muito obrigado. Eu fico feliz aqui, agradecendo à polícia militar, que transformou aí no Batalhão, no BepTour. A gente espera que o mesmo investimento chegue ao Grupo Especial de Repressão a Roubos a Coletivos, O GERC, eu digo grupo porque está lá na sigla. Deveria ser uma delegacia especializada. Durante muitos anos, eu já falei isso aqui nos programas da TV Aratu, mas a gente parabeniza aí o pessoal da polícia militar. E a ação tem que acontecer, a comunidade agradece, para impedir e inibir as ações criminosas que acontecem nos coletivos.